Salve, 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 rapaziada! É o seguinte, vou começar esse vídeo com uma pergunta Uma pergunta que eu não considero fácil, tá? Qual foi a última vez que o Atlético deu atenção ao Campeonato Brasileiro? Tipo assim, o Atlético olhou pro Campeonato Brasileiro e falou Cara, eu vou dar foco ao Campeonato Brasileiro Me vem a cabeça alguns momentos É... O início de 2021 Eu achava que o Atlético, ele tava bem focado no Campeonato Brasileiro Ali com o Antônio e tudo mais O time se dedicava, os grandes jogos do Campeonato Brasileiro Atraiam ao Atlético como um todo Aquele jogo contra o Fortaleza, que tava bem na tabela Bragantino, que tava bem na tabela Aquele jogo contra o Thiago Nunes Quando o Thiago era técnico do Grêmio Me vem na cabeça 2020 No segundo turno, onde a gente precisou dar foco no Campeonato Brasileiro A gente já não tava mais na Libertadores Não tava mais na Copa do Brasil E corria risco de rebaixamento Não tem nenhum mistério pra falar isso O Atlético faz um primeiro turno, se eu não me engano, de 16, 19 pontos E precisava reagir E acabou indo muito bem Assim como no começo de 2021 Quando deu atenção, foi quarto lugar no retorno de 2020 Foi muito bem na reta final de 2019 Quando a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil E você tinha aquela reta final de Campeonato do time Foi muito bem com o Eduardo Barros Então assim, o recorte que a gente tem Quando o Atlético foca no Campeonato Brasileiro É um recorte extremamente positivo Óbvio que tiveram outros momentos Com o Atlético dividindo atenções Inclusive na temporada passada Acho que na temporada passada Principalmente ali quando o Filipão chegou O time deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro O que fez até o time conseguir se classificar pra Libertadores Mas esse recorte Quando o Atlético vai bem no Campeonato Brasileiro É naturalmente quando ele foca no Campeonato Brasileiro Me faz parar e pensar Se a gente não deveria focar mais no Campeonato Brasileiro E focar é diferente de priorizar Porque priorizar o Campeonato Brasileiro Eu acho que o Atlético Corretamente vai demorar a priorizar A Libertadores ainda é uma prioridade A Copa do Brasil é um título mais factível O Campeonato Brasileiro hoje pra mim É o título mais difícil que qualquer time brasileiro Ele pode conquistar Mais difícil que qualquer mata-mata Gente, 38 jogos O próprio Guardiola que vocês sabem Que é uma referência pra mim Ele fala Cara A Premier League é mais difícil que a Champions São 38 jogos onde você vai ter que se manter E não concorrer com Porque o mata-mata é você concorrendo com É concorrer com 20 Com 19 no caso Então assim Acho que ainda vai demorar Pro Atlético priorizar o Campeonato Brasileiro Mas focar no Campeonato Brasileiro Tinha que ser obrigação Competir no Campeonato Brasileiro Tinha que ser obrigação E eu acho que o Atlético Ele vem melhorando nesse sentido Não acho que a gente tenha chegado No ponto ideal Mas acho que o Atlético Ele vem melhorando nesse sentido Porque por exemplo Vamos pegar os últimos jogos De Campeonato Brasileiro Que foi São Paulo Coríntios e Palmeiras Cara A gente conseguiu fazer um bom jogo Contra o São Paulo A gente faz um belíssimo jogo Contra o Corinthians E contra o Palmeiras Beleza Acho que a gente não foi bem Mas também a gente não foi péssimo E acabou conseguindo pontuar Mas se você pegar um recorte Eu acho que dá pra dizer Que o Atlético Competiu nos três E eu acho que isso pode ser Um efeito Wesley Carvalho E pode ser Um mérito do Wesley Porque querendo ou não É um desafio pro Wesley O desafio pro Wesley É fazer o time competir Em cada jogo E eu vou explicar pra vocês Por que eu achava Que o time não competia antes Óbvio Tem uma questão de prioridade Mas tem outro fator Que eu acho fundamental Mas antes eu preciso Dar a dica pra vocês Porque vocês sabem que Esse quadro aqui É pra gente falar Sempre algo forte É pra gente trazer Uma afirmação forte Uma frase forte Uma teoria forte Dessa vez é Competir no Campeonato Brasileiro É obrigação Mas também é pra gente Trazer uma ode forte Lá na KTO Lembre-se sempre de usar O código três pontos Que você ajuda a gente Demais, 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 demais Dá essa força A gente tá precisando Convencê-la a KTO Que a comunidade três pontos É uma comunidade forte Na live Eu vou divulgar O grupo de apostas Do canal três pontos Pra gente trocar A figurinha de aposta Então daqui a pouco Que tá começando a live Eu vou divulgar E eu preciso mostrar A ode pra vocês Óbvio Que é essa aqui Rapaziada Todo mundo sabe O Atlético vai com o time em reserva E vão algumas peças Que costumam ser titulares Entre elas o Christian Acho que tem chance Do Christian acertar Um chute ou mais Ao gol E a ode é muito boa Você triplica O valor que você colocar Pô, botou 100 Botou o código Três pontos 120 É Porque eu te dou 20% de bônus Aí você bota Que o Christian Vai acertar Um chute a gol 360 360 240 reais de lucro Mano Dá pra fazer coisa Pra cacete É o que eu falo A KTO não vai mudar Sua vida Mas ela pode facilitar Então não perde Essa oportunidade Vai lá na KTO E óbvio Aquele ritual de sempre Deixa o like Deixa um comentário Aqui no vídeo Que me ajuda demais Agora eu vou explicar Por que eu acho Que o Atlético Não competia Eu vou tentar explicar Mais rapidamente possível Porque Eu ainda quero falar Sobre essa capacidade De competir com as reservas Eu acho que tem Dois motivos Um realmente Que o campeonato brasileiro Nunca foi prioridade E o outro era Que faltava conteúdo Você precisava Sempre estar Num nível Muito grande De exigência Pra competir Como assim Estar num nível Muito grande De exigência Pô Atlético e Sei lá Flamengo Semifinal de Copa do Brasil Era um jogo Que naturalmente Os caras iam correr Pra caramba Naturalmente Os caras Iam se dedicar Pra caramba Isso fazia O Atlético Naturalmente competir Porque o Atlético Querendo ou não Estava no limite Mas quando você Precisa De um jogo Natural Você precisa De conteúdo Sabia o que fazia Na hora certa E tudo mais E você não tem Aquele ímpeto Interno dos jogadores E é normal Porque existem Jogos com níveis De concentração Diferente Os caras Não sustentavam Então assim Essa falta De capacidade De competir Pra mim Só mostra O seguinte O Atlético Foi mal treinado Por muito tempo E a gente Falou de recortes Onde o Atlético Foi bem No campeonato brasileiro Com Alto Ori Com Antônio E com Eduardo Barro Momentos Que os treinadores Eles conseguiram Botar A cara deles No time Momentos Que os treinadores Conseguiram Botar A capacidade De Taticamente Potencializar Os caras Então acho Que isso Diz muito Sobre as escolhas Técnicas Do Atlético O Atlético Ele Nunca deixou De competir No campeonato brasileiro Quando ele tinha Um treinador Fazendo um bom trabalho Até mesmo Quando o Filipão Teve um momento De bom trabalho O time competiu No campeonato brasileiro Então faltou O conteúdo Por muito tempo No Atlético Com o time titular É mais fácil Competir Óbvio Contra o Fortaleza A gente vai ter O time reserva E é um time reserva Que Assim Eu acho que ele Precisa entender Rapidamente o jogo O jogo contra o Fortaleza Sempre é de uma Intensidade muito grande O jogo contra o Fortaleza Sempre é de uma Cobrança Muito grande Ali dentro de campo Se a gente conseguir Acompanhar Esse nível de intensidade Eu acho que a gente Pode surpreender Porque Foram alguns jogadores Interessantes Um Bento Um Kelvin Sabe Um Christian E jogadores Que estão há muito tempo No banco de reservas Vão querer entrar E vão querer corresponder Você acha que o Arriagada Não vai querer Aproveitar a chance dele? É lógico que vai Mas é lógico que vai Você acha que o Kaique Rocha Não vai querer aproveitar A chance dele? É lógico que vai Você acha que não? Então assim Acho que é uma oportunidade Para esses caras Mas é uma oportunidade Para o Wesley Dar um recado Para a diretoria Esse time Ele pode ser melhor No Campeonato Brasileiro Mesmo quando Não prioriza Mas Focar no Campeonato Brasileiro Competir no Campeonato Brasileiro Eu acho que tem que ser Algo assim Inegociável Inegociável Valeu? E não esquece Da ódio do Christian não Daqui a pouco A gente está entrando em live E eu conto com o geral Para a nossa resenha Forte abraço